Bom, e em São Paulo, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, reafirmou que a presidenta Dilma Rousseff não cometeu crime de responsabilidade. Para mim está claro que não há crime de responsabilidade que justifique o impeachment da presidenta da República. O ponto do governo é que todas as operações estão de acordo com a legislação em vigor, com a interpretação da autoridade de cortes em vigor no momento da sua adoção. A partir do momento em que a interpretação do TCU mudou, o governo imediatamente adotou essa nova interpretação nas suas operações. Então não se pode aplicar uma nova interpretação para trás, não é correto aplicar uma nova interpretação para trás. É perfeitamente normal aperfeiçoar a execução da política fiscal. Isso acontece todo dia, acontece em todos os países. Mas é também adequado que esses aperfeiçoamentos ocorram sempre para frente, que a partir da determinada data sejam aplicadas essas novas regras. Isso é isso que o governo tem feito, é isso que eu acho que fica claro na defesa apresentada pelo ministro Carvalho.